Olá pessoal, olá meus inscritos, meus amigos, seguidores do meu canal Mais uma vez eu estou aqui agradecendo a Deus por mais um vídeo, um mimo bem pequenininho Mas é com amor, carinho, gratidão que eu estou ensinando para vocês E eu espero que todos gostem, todos estejam bem Eu quero mandar o meu abraço bem forte, meu beijo de luz para o coração de todos Hoje está muito calor, nós temos que agradecer por tudo Esse calor não faz muito bem para a gente assim, mas a gente tem que agradecer a Deus E eu espero que todos estejam bem, vamos dar início a nossa aulinha, o nosso mimo Que é uma pecinha pequenininha, mas super, super fácil de fazer Nós vamos reciclar, vasilhamos bem em miniatura Para vocês presentear a mamãe, às vezes as pessoas não tem dinheiro na ocasião Então vocês vão vender essa pecinha num preço razoável Para que todos possam, a criança, dar para a mãe, né? E todos ficarem felizes Então eu vou mostrar para vocês aqui o que nós vamos usar O que nós usamos para todas essas pecinhas Essa aqui é a maiorzinha, tá? Essa daqui dá um bule Essa daqui também dá um bule pequenininho, tá? Bonitinho Esse aqui é o que eu estou fazendo agora, tá? O de frutap Mas tem aquele do Yakult natural lá Que ele é um potinho, esse potinho aqui, ó Tá, gente? É esse aqui, tá? Ele tem cinturinha, tá, pessoal? E ele fica muito mimoso no seu bulinho Então usa essas garrafinhas Essa de Coca-Cola, a Fanta Todas elas dá essa pecinha bonitinha E também nós vamos usar um CD Tá, pessoal? O CD para a gente fazer a nossa bandejinha Da nossa pecinha que vai ficar linda Sabe, pessoal? Aquele... Aquela partezinha de dentro do nosso papel higiênico Não joga fora, tá, gente? Isso aqui serve para nós fazer também as nossas artes Melhor do que você enrolar um papelão Às vezes você quer uma peça assim Menor, mais fina Então você usa aqui, ó Eu estou até cortando aqui já no tamanho certo Do nosso... O bico do nosso bule Hoje eu vou ensinar o bule Mas vou dar a dica também para você fazer o baldinho Tá, gente? Aqui, ó A gente corta Para você não ficar muito grosso Você corta aqui assim Mais ou menos um pedacinho assim Isso depende do tamanho que você quer o seu bulinho Muito bem Eu vou abaixar minha câmera Para mostrar para vocês Para nós não demorar com a nossa pecinha Porque ela não é demorada Tá para fazer As tranças Eu uso tranças de três, ó Tá? Agora no tempo Assim de sol Muito quente As nossas fibras Elas ficam Um pouco ressecadas Mas antes de vocês Trabalharem as fibras Vocês Umedecem um pano Né? Porque elas já estão com confort Mas se vocês quiserem também Colocar o confort E vocês passam Na sua fibra Antes de fazer a trancinha Até para a colagem Ela fica melhor Um pouquinho mais úmida Tá? E aí ela fica assim, ó Maleável Para você poder trabalhar A sua arte E a nossa arte É essa aqui, ó Eu fiz esse baldinho Tá? Foi com essa Foi com a outra garrafinha De acúte que eu falei Ó Tá vendo, gente? Ele é pequenininho Olha aqui o tamanico disso Mais um mimo mesmo Esse é o baldinho de leite Tá, pessoal? É que ele é tão pequenininho Que você vai levantar Vai ficar assim E na frente aqui, ó Eu coloquei Pérolazinha Miçanga Com Esse Esse barbantinho aqui Que a gente usa Para fazer o acabamento Bem fininho Na parte do bico Para ficar bem delicada A nossa peça Esse é o baldinho E aqui ele Eu vou decorar Tá? Com flores de Essas florezinhas Plásticas Que é muito boa Para lavar Tá? Que vocês compram Eu coloquei aqui Dois galhinhos Para ficar bem chanho Eu não montei ainda Eu só estou mostrando Para vocês Tá? Porque aqui ainda vai um pouquinho De musgo Aqui dentro Para ficar bem grudadinho Para não ficar caindo Tá? E aqui está a nossa bandejinha Da nossa pecinha Dessa peça Que eu estou mostrando Para vocês aqui Ó Tá? É um CD Ó Forrado Dois lados Aqui Tá vendo? E aqui vai O nosso mimo Para sua mamãe Colocar De decoração Olha aqui Que mimo mesmo Olha Para sua mamãe Colocar lá Um lugarzinho Assim Bem bonitinho Tá? Olha que mimo Muito bem Esse é o bule Tá pessoal? A bandejinha É a mesma coisa Eu só mudei um pouquinho O jeito de fazer A alcinha dela Ó Com o CD Você faz Aqui é pimenta Tá? Porque é para a cozinha São pecinhas Que vai caber Em cozinha Aqui está com outra Decoraçãozinha Missando diferente Tá aqui A nossa asinha Tem até um buraquinho Lá que eu deixei Para vocês verem Tá? E a nossa alcinha Aqui é que vai Essa coisinha ali Fofinha Que vai ficar O nosso Joguinho Olha que graça Né? Pensa aí Né? É pequenininho Mas é de coração Que a gente dá Um presentinho Tá bom pessoal? Então vamos lá Dar início Ao nosso Trabalhinho pequenininho Mas que ele Seja bem feito Com muito amor e carinho Eu vou baixar a câmera Aqui Para vocês verem Direitinho aqui O nosso trabalho Muito bem Como você está vendo O CD eu já trazei Eu já trouxe Nossa gente Eu estou com minha boca seca Eu estou até errando a palavra É Eu já Enrevesti ele Dos dois lados aqui Tá pessoal? É um CD Ó Tá? E aqui nós vamos Trabalhar a traça Aqui também Ó Eu já coloquei Um pedacinho aqui no fundo Deixa sobrando Aqui nós cortamos Assim meio arredondado Ó Tá? É para poder fazer a colagem Para cima Para não mostrar É Que não apareça nada E aqui nós viemos Com a nossa cola Passamos Porque ele é bem durinho Ele não tem problema De murchar Com a nossa cola Ó E aqui você vai passando Para cima Ó E o fundinho aqui Já está Prontinho Ó Tá? E aqui você vai Pegar Aqui ó Você vai cortar Mais ou menos No tamanho Depois você recorta Em cima Ó Vou cortar aqui E aqui nós vamos Começar a colar Aqui ó Passa a cola aqui embaixo Aqui Aqui Até aqui mais ou menos Para não secar Porque o calor está forte Pode ser que seca Aqui você pega aqui ó Não ultrapassa Para baixo Para você não ter que estar cortando Aperta bem Ó O seu trabalho Para ele ficar bem coladinho Essa é a nossa fibra de bananeira Ela Eu curtei ela bem Eu tirei ela bem fininha Tirei toda a renda dela Para ela ficar bem fininha E não deixar no sol muito tempo Gente Para não ressecar Tira ela do sol Meia úmida Para você ter uma fibra boa Para trabalhar E aqui você vai apertando Porque ele Esse vasilhame Ele tem uma cinturinha Olha Que bonitinho Olha Uma cinturinha aqui bem Fininha Que é a partezinha Do nosso bolo O que você corta O que passou Porque eu não dobro Para dentro Se vocês quiserem dobrar Vocês dobram Eu já não estou dobrando Tá bom Faz isso aqui Do outro latinho Com bastante paciência Corta 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 Coloca uma cola Que minha cola acabou Vamos colar aqui o ladinho Para ficar bem colado Bem bonitinho Tudo que a gente faz Com amor Com carinho A gente vende fácil Tá pessoal E para as pessoas Que estão com dificuldade De vender Eu vou continuar Ai Isso aqui eu grudei até em cima Agora vai Falando Procura feiras Pessoal de arte Para vocês venderem A peça de vocês Porque agora No dia das mães Vocês vendem mesmo Principalmente A nossa fibra de bananeira Que é uma arte Diferenciada Tá gente Então todo mundo Vai gostar da sua arte Tem muitas feiras livres Eu não sei A cidade em que vocês moram Mas aqui na minha cidade Tem bastante feira Para você escolher O espaço Que você vai trabalhar Muito bem Está aqui colado Já está colado Está vendo Bem coladinho Muito bem O nosso bico Como eu falei Você vai enrolar Aqui a fibra de bananeira Que eu não vou fazer outra Vocês Enrola aqui A fibra de bananeira Vou mostrar para vocês Aqui rapidinho É que eu não quero Que meu vídeo Fica muito grande Para terminar ele Bonitinho para vocês Vou mostrar aqui Para vocês Um pedacinho Ó Vocês põem aqui Ó E enrola Assim ó Bem fininho Ó Começa bem fininho Aí depois você acerta Bem acertadinho Cola Aqui Corta Assim ó De biquinho Aqui E a parte de baixo Dá aquela dobradinha Que é o nosso biquinho Tá Que é esse Aqui ó Depois você vem Com a própria cola Que o biquinho Dá cola aqui ó Enfia aqui dentro Já para fazer A aberturazinha Do bico Do seu bico Muito bem E aqui nós vamos Passar a nossa Cordinha Ó Na parte de baixo Vou cortar aqui Fica bonitinho No papel E aqui nós vamos Passar Cola Para colocar A nossa trança Aqui na parte De baixo Ó Todinha Tá Tá Maravilhoso Isso aqui Esse trabalho Eu vou fazer O bolinho E a bandeja Você sabe Que é super fácil Tá Se não der tempo Eu fazer aqui Para não ficar grande Vocês sabem Que vocês vão Passar a trança Em volta Da nossa Bandejinha Uma parte inteira Depois vocês Vêm com a outra Por cima Fazendo o alcinho Ó Agora para nós Fazer a nossa alcinha Você sempre mede De assim ó De baixo Para cá Vira aqui E você vê O tamanho que você quer Eu vou fazer a minha assim Aí você faz Isso aqui duplo Dobra Ó Duas partes Pra ficar bem bonitinho O acabamento Do nosso bolinho Ó Aí fica duplo Tá vendo Nós cortamos E colamos aqui Ó Esse pedacinho aqui Mais pra dentro Aqui Segura bem Aqui ó Dá uma seguradinha Para não soltar E aqui você vai Colocar Na parte de baixo E vai virar ela Ao contrário Assim ó A de lá foi Virada Para dentro E essa daqui Vai ficar virada Para fora Ok Olha aqui ó Super prático Tira o acesso De cola Ó Super prático Viu Agora nós vamos Por A nossa trança Na parte de cima Então aqui ó Eu ponho lá em cima Pra ficar bonitinho Na nossa Na boca Do nosso bolinho Aqui ó Ó Você viu Que miudinho Que é É muito delicadinho E aqui nós vamos Passando em volta Dele todo Sempre passando Um pedacinho Pra cima Pra não mostrar O nosso vasilhão E aqui nós cortamos De bica Pra dar um acabamento Também legal Aqui nós colamos Seguramos Bem Ó E aqui tá Se vocês não quiser É um bule Isso aqui já é Uma chaleirinha Aquelas chaleirinhas Que usavam antigamente Ó Então já dá também Pra propor flor Tô falando Que minha voz Hoje tá meio embargada Por causa do calor Muito bem Tá Aí aqui na frente Você vai medir Ó De lá A medida certinha De lá Quando eu falo Que tem que dar Uma Umide Umidecer um pouquinho As suas As suas fibras No calor Porque seca melhor Ó E aqui você vai Colocar a cola Até aqui E vai colocar A sua O bico Da sua O seu bulinho Tá aqui o nosso bulinho Prontinho Assim Só falta eu fazer O acabamentozinho Colocar a florzinha Que aí vai ficar Por conta de vocês A decoraçãozinha Se vocês quiserem Aquelas rosas Bem miniaturas Você coloca Aí pra dar aquele Acabamento bonitinho Aqui na parte de baixo Do nosso bulinho Eu faço assim Ó Eu pego cordinha Pode ser da fibra Da bananeira Trança a cordinha Bem fininha Bem delicada Ó E passa aqui Que é pra dar Aquele acabamentozinho Grosso Que os nossos Bulinhos tem Ó Vai trabalhando Com carinho Essa peça E vocês vão ver Como vai ficar bonito Ó Passando cola Apertando Pra ficar um trabalho Bem delicadinho Aí fica aquele Formatinho Embaixo Que parece Quando o bulo É aquele Correloca soda Isso aqui fica Dando uma impressãozinha Então Um outro acabamento Nós paramos Muito bem O nosso bulinho Já está terminado Só falta Fazer as florzinhas Que eu falei Que é pra decorar Pra vocês Vê o que vocês Querem pôr Cimiçanguinha Né Rosinhas Da própria fibra Da bananeira Nossa Minha mão está cheia De cola A toque bond É muito Muito boa Ela gruda demais Na mão da gente Ok pessoal E aqui ó Você vem com O isqueiro Né Uma vela A vela fica Meio preto Vem com o isqueiro Aqui ó E aqui você Vem queimando Ó Sua pecinha Até ela ficar Sem nada Sem aquele espelhinho Ó Da cola ó Pode Queimar legal Pra ficar bonitinho Deixa eu levantar A câmera aqui Pra eu mostrar Melhor pra vocês Que assim vocês Vê melhor Tá vendo ó É que tá dando Reflexo Aqui ó Tá vendo Agora deu pra ver Aí fica aqui ó O acabamentozinho Aqui embaixo Tá no seu bulinho Bem firme Aí vocês queimou Aqui Aí vocês entram Com o betume Se vocês quiserem Dar aquela escurecidinha Aqui na parte de baixo Como se ele fosse Queimar Tivesse ido Num fogão De lenha Pra ficar assim Bem ústico Bem bonitinho Aí você faz Esse trabalho Que eu tô falando E tá aqui ó Lindinho Pequenininho Bonitinho Fácil de fazer Uma peça pequena E dessa peça aqui Você faz a grande Tá Você usa a garrafa de álcool Que eu já ensinei Lá no canal Tá Mas E a bandeja Pessoal É aquilo que eu tô falando Pro meu vídeo Não ficar muito grande Você já Sabe como fazer a bandeja Tá Não é que eu não tô terminando Eu tô mostrando Você vai passar A tua corda De fora a fora Uma vez inteira Na outra É que você vem fazendo Aqui ó Sabe Na outra parte Da corda É que você vem fazendo Da alcinha Ok Eu espero que todos Façam Todos curtem Compartilham Que todos Passam uns pros outros E faça pra vender No dia das mães Tá bom E eu vou terminar O meu vídeo Aqui Com essa pecinha Mimosa Maravilhosa Tá Pra vocês Que é uma gracinha Tá Não dá pra me segurar As duas na mão Mas Eu vou terminar aqui ó Com um grande abraço Um beijo de luz No coração de todos E até breve Com o meu próximo vídeo Ficam todos Com Deus Beijo de luz